Bom dia meu povo, bom dia amor Hoje é domingo e eu acho que as obras finalmente vão acabar aqui em casa Hoje a gente vai tirar o dia pra dar uma super faxina nessa casa Porque já tem duas semanas que a gente tá nessa casa toda suja de pó Por conta da obra Mas o meu landlord tá aqui hoje, embora seja domingo O meu landlord tá aqui hoje Ele só saiu pra buscar algumas coisas Mas a obra em si já tá praticamente toda finalizada Então a gente vai tirar o dia hoje pra limpar a casa Pra dar aquela limpa Eu quero lavar todos os edredons Eu quero passar pano em tudo O máximo possível eu conseguir passar pano Quero limpar bastante o carpete Então eu vou trazer vocês comigo nesse dia maluco de hoje A gente vai no mercado daqui a pouco Que eu preciso comprar um produto pra passar no carpete E preciso comprar também coisa pra passar no piso laminado Porque é de madeira né Então eu vou levar vocês em mercado comigo também Mas antes a gente vai tomar café O Jader tá aqui fazendo o nosso café da manhã Ele preparou o nosso café nessa cafeteira boca Que é uma cafeteira italiana O que mais que você fez aí pra gente? Só? Só aí de comer O que você tá fazendo de comer? Ó Entrevista de emprego? O que é isso? Hã? Você não quer falar o que você tá fazendo de comer não? Fazendo o... É wrap Wrap Tô fazendo o wrap de comer Esse wrap é quase o nosso pão francês no Brasil né amor? Quase o nosso pãozinho de sal A gente come todo dia E eu vou mostrar pra vocês agora como que tá ficando aqui ó Ontem tava faltando pintar esses rodapés Essa tinta aqui precisa secar ainda Não sei porque ela tá molhada E aí eles colocaram uma madeira aqui por cima Igual eu mostrei pra vocês E aí tem essa aqui ó E aí tá assim ó Com os rodapés pintados Bem melhor agora Agora daqui a pouco a gente vai voltar com tudo Graças a Deus E eu espero que o Moland Lord leve essas tralhas todas Acabei de voltar do mercado E se vocês ouvirem alguma coisa de fundo É porque o pessoal tá terminando de arrumar lá na sala Mas eu não mostrei muita coisa no mercado pra vocês Porque eu tava com vergonha Quando o Jader não tá comigo Eu fico com muita vergonha de gravar E tinha gente atrás de mim Mas depois eu quero ir no mercado com calma E mostrar as decorações de Natal pra vocês Enfim Quero fazer um vídeo com mais calma Sobre as coisinhas de Natal Aqui na Inglaterra Mas vou fazer do mesmo jeito que eu fiz no vídeo anterior Vou mostrar o que eu comprei E aí depois eu coloco o preço aqui embaixo pra vocês Beleza? Comprei esse amaciante Ariel Esse aqui se eu não me engano tem 4kg E aí eu comprei ele Comprei essas canetinhas permanentes Porque o Jader gosta de desenhar nas coisas Aí ele pediu pra comprar essas duas canetinhas pretas Comprei esse pozinho de jogar no carpete Pra dar cheirinho no carpete Como eu vou aspirar o carpete agora Tentar limpar ele Eu quero jogar isso aqui depois Pra dar um cheirinho Pra ver se ele fica melhor Fica mais limpinho Então comprei ele Comprei esses dois Refiz Pra aqueles negocinhos meus Que espirra de cheirinho Eles Os dois são de cheirinho de Natal Então eu comprei os dois A marca do meu Do meu aparelhinho É essa Airpour aqui Que não tá dando foco É essa marca aqui Só que eu tinha comprado essa aqui primeiro Aí eu comprei essa depois Porque eu fiquei com medo dessa Não dá certo Mas eu cheguei aqui em casa Eu medi Os dois são exatamente do mesmo tamanho Então eu acho que eu não vou ter problema E aí no mesmo clima de Natal Eu também comprei esse desinfetante Pra passar no chão Que também tem o cheirinho de Natal Que aí eu vou fazer a limpeza da casa com ele Agora no mês de novembro e dezembro Comprei esses panos aqui Essas flanelinhas mesmo Porque eu quero deixar essas flanelinhas bem molhadas Pra tirar a poeira E as outras flanelas que eu tenho aqui Não são tão grandes Então eu comprei essa aqui A maiorzinha Comprei esse spray Que eu não achei Tipo Nada parecido com lustra móvel Igual no Brasil E aí eu achei esse spray De na verdade Ilustrar móvel, né Só que eu vou passar no chão Foi o que eu achei mais próximo Pra passar no piso de laminado de madeira, né Então aí eu comprei ele Comprei um escanador Pra tirar todo o pó da porta E por fim comprei outra latinha de M&M's Não sei se vocês lembram que eu ganhei uma de aniversário E aí eu comprei ela também E aí agora eu vou passar as coisas Vou começar limpando lá em cima Porque o pessoal tá arrumando aqui embaixo ainda E aí eu coloquei umas roupas pra lavar Que é roupa de cama Toalha Vou colocar tudo que eu posso pra lavar Pra tirar todo o pó E aí eu vou começar dando uma faxina lá no meu quarto Porque tá muito, 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 muito bagunçado Como nunca esteve antes Porque como a gente ficou só no quarto Essas semanas todas O quarto foi toda bagunça da casa Foi acumulando no quarto Então o quarto tá muito sujo Além de estar muito empoeirado Então eu vou começar toda a faxina lá pelo meu quarto Gente, o que que eu vou fazer? Eu tô enchendo esse balde com água quente Água morna, na verdade Agora tá saindo água bem quente Mas daqui a pouco a água vai esfriando Aí vai ficar uma aguinha morna aqui E aí eu vou colocar um pouquinho de detergente Tipo uma colher de sopa mesmo E aí eu vou passar no chão Vai ser a primeira passada de pano no chão Vai ser essa E aí eu vou passar no chão Depois do chão aspirado E aí em seguida Eu vou vir com o meu mope Que é aquele negocinho ali Que depois eu mostro pra vocês Vou colocar esse desinfetante Que eu mostrei pra vocês Que eu comprei E aí vou dar A segunda passada de pano E depois que secar Eu vou vir com isso aqui Pra lustrar o chão Então a princípio Eu vou fazer isso Pra tirar toda a poeira do chão Eu vou passar no 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 chão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acabei de jogar esse pozinho aqui no carpete, aqui nesse canto. E, gente, ele é muito cheiroso. Aí agora eu preciso limpar esse corredorzinho aqui, ó. Olha como que tava sujo. Tá toda essa sujeira aqui. E aqui já tá limpinho, ó. Já aspirei tudo. E já limpei meu quarto. Tô até com dó de entrar. E eu já limpei aqui tudo no meu quarto, ó. Aspirei. Passei o primeiro pano com água e detergente. Aí depois eu passei aquele desinfetantezinho de Natal que eu comprei. Passei pano em tudo. Tirei os pós das janelas. Aqui da televisão com videogame. Limpei minha penteadeira. Tá tudo bem limpinho aqui. Eu não vou mostrar muito, porque depois eu quero fazer um tour aqui em casa. Mas agora, basicamente, tá faltando só secar as roupas de cama pra eu colocar as roupas de cama limpas aqui. Finalmente, limpamos a sala. Colocamos já todos os quadros aqui no lugar, ó. O quadrinho do Jader. Os Funko Pops. Só aquele telefone de Londres. Aquele relógio ali que fica naquela parte. Que eu não coloquei ainda, porque o Landlord pintou aquele lugar ali. Aí tá molhado ainda. Recolocamos a cortina. Pendurei aqui de novo o negocinho. E agora minha suculenta tá aqui, do lado dessa plantinha falsa. A orquídea eu não vou colocar ela aqui ainda, porque eu quero colocar a orquídea com a suculenta ali depois. E amanhã eu quero comprar um vazinho pra orquídea, né. Então vou deixar a suculenta aqui por enquanto. E aí agora a gente precisa só finalizar a sala. A gente precisa aspirar o chão, passar pano, enfim. E eu coloquei o cheirinho de Natal aqui, gente. Tá com um cheirinho muito bom. E aí amanhã a gente vai tentar ir no supermercado pra comprar as coisas pra montar a árvore de Natal. Porque a gente tá super ansioso pra montar a árvore de Natal e deixar tudo decoradinho. Hoje já é quinta-feira. Não reparem essa cara de cansada, esse cabelo imundo. Cabelo todo branco aqui. Essa semana eu vou pintar. Mas é porque aquele dia eu nem continuei de gravar. Porque a bateria da minha câmera tava acabando. E aí eu precisei arrumar a casa rápido. Porque no outro dia eu ia trabalhar. Então eu acabei nem conseguindo finalizar a gravação pra vocês. E hoje eu acabei de voltar do trabalho. Eu tô com essa cara de cansada depois de ter acordado às 5 da manhã. Mas tudo bem. A gente... Hoje foi o nosso último dia de trabalho da semana. E aí a gente passou nos supermercados. Em dois supermercados, na verdade. Foi no B&M e no Asda. Pra comprar as decorações de Natal. Algumas. Porque eu também tô querendo comprar algumas coisas. Tipo almofada, tapete, coisa pra mesa também. Mas isso a gente vai deixar pra depois. E aí a gente comprou várias coisinhas pra colocar na nossa árvore. A gente comprou nossa árvore quando começou as obras. Então a gente tava esperando as obras acabarem pra montar a nossa árvore. E aí a gente vai montar agora. Mesmo exaustos. De 12 horas de trabalho. A gente vai montar nossa árvore agora. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas de que eu comprei. Mas antes de mostrar pra vocês. Fiquem com os seikes do supermercado mostrando a decoração. A gente vai montar nossa árvore agora. Fita metálica. Eu tenho que comprar 10 metros. 10.2. E aqui tem 2.7. Então eu teria que ser... Eu acho que 3 vai dar, né? Vou pegar aqui. Calma. O que você acha que a gente pega? Isso aqui. Acho que é essa, né? Vou pegar todas as mesmas. 1, 2, 3. Vou colocar o padrão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fisch. 2, 4, 4, 5. 2, 3. 3, 4, 5, 6. E agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei da decoração de Natal por enquanto Eu comprei essa árvore, eu comprei ela, como eu disse pra vocês, quando a obra começou Aliás, quando a obra tava acontecendo, né? E aí eu comprei lá na Wilco, que é essa loja aqui E aí eu comprei essa árvore de sete pés, né? Que é a medida daqui E ela tem, a medida dela em metros é 2,13m Ela é verdinha, tipo com umas coisinhas brancas, tipo flocos de neve, ó Então ela é bem bonita, vou montar ela agora e aí vamos ver E aí, hoje eu comprei, ó O bom é que aqui, gente, tem até os preços aqui, vocês vão conseguir ver, ó Eu comprei essa luzinha pra colocar na árvore Eu comprei ela de luz quente, ela amarela E daí eu comprei essa mesma luz também, amarela Pra colocar na janela Que eu quero colocar ela em volta da janela e tal Aí ela de... com 100 luzinhas, ela tem de metro Ela tem aproximadamente quase 6 metros só de luzinha Então isso é o que vai na árvore E essa aqui, que vai na janela Ela tem aproximadamente 12 metros, tá vendo? Então essa vai na árvore e essa vai na janela Aí eu paguei 10 libras nessa da janela E essa da árvore eu paguei 6 libras Aí eu comprei também essa fita pra colocar na árvore A fita metálica E aí eu comprei 3 por 4 Daí eu peguei a mesma, né, o mesmo modelo Pra árvore ficar mais padronizada E não reparem minha unha, minha unha já tá toda destruída Aí eu comprei 3 delas E aí de bolinha eu comprei essa aqui na B&M Que são 40 bolinhas, ó Comprei elas em dourado Só que tem umas meio pratas aqui também E eu paguei 5 libras em 40 bolinhas E elas são bem bonitinhas Eu gostei bastante E aí eu comprei lá na B&M Eu achei que tava meio fraquinho assim De bolinha de Natal Eu não achei muitas bolinhas vermelhas Daí eu achei essa com 20 Paguei 2 libras E aí eu peguei nesse modelo aqui Só que elas são menorzinhas, tá vendo? Mas vamos ver, né? Aí lá no Asda Que fica do lado da B&M que a gente comprou A gente achou essas bolinhas vermelhas E aí elas têm 30 Eu paguei 5 libras nelas E eu achei elas bem bonitas, tá vendo? Essa com glitter e tal E ela é maior Olha, comparado à minha mão Ela é bem maior Então olha a diferença entre as duas Essas são bem pequenininhas Então acho que essas valeram super a pena Lá no Asda Aí também pra árvore Eu comprei essa estrela Pra colocar no topo Comprei lá no Asda também Paguei 4 libras E aí comprei esse sininho Pra colocar na porta Faz até barulhinho Achei muito bonitinho Já a Derck escolheu Bem fofo Depois eu coloco na porta E mostro pra vocês Comprei também Essa... Tipo um cestinho Pra colocar Pra esconder o pé da árvore, ó E eu paguei 10 libras Se eu não me engano nele Não tô achando o preço aqui Mas eu paguei 10 libras Aí no Asda também Eu comprei essas estrelinhas Pra colocar na árvore Também vem com 5 Paguei 2 libras Achei muito fofo Aí a gente vai ver como que vai ficar Dependendo se ficar legal Depois a gente volta lá no Asda E compra essas estrelinhas Só que douradas também E aí por último Mas não menos importante A gente comprou Essa... Tipo essa plaquinha E ela acende a luzinha, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí Ela acende a luzinha Tá vendo? E é isso, gente Esse foi um vídeo Meio aleatório, né? Pra variar Eu comecei o vídeo mostrando Faxina E eu terminei o vídeo mostrando Decoração de Natal Mas eu espero que vocês tenham gostado Eu estou super ansiosa Tô super empolgada Pra montar minha árvore Pra fazer a decoração toda de Natal Eu vou começar hoje Só pela árvore E talvez a gente decore A janela hoje também Coloque as luzinhas E aí posteriormente também A gente quer colocar tapete na entrada Eu fiz até uma lista de compras Eu só não tô achando meu celular aqui Mas eu fiz uma listinha de compras de Natal Do que eu quero fazer e tal Daí eu coloquei que eu quero comprar um tapete pra porta Quero comprar também algumas almofadas Pra colocar aqui no sofá Quero comprar algumas coisas pra colocar na mesa também Tipo toalha de mesa Suplá Quero comprar pano de prato de Natal Enfim Eu quero dar uma decorada completa de Natal aqui em casa O nosso primeiro ano de casamento Né amor? A gente decorou Fez uma árvorezinha de Natal Mas foi bem simples Mesmo uma árvore bem pequenininha Quando a gente morava no Brasil E aí pela primeira vez Eu vou ter uma árvore super grandona Assim Com a decoração do jeito que eu quero Porque eu olhei muito Eu pesquisei muito Pra ver uma decoração legal também Então eu tô super empolgada gente No próximo vídeo Depois desse vídeo Eu já vou mostrar A gente mostrando Que inclusive eu vou gravar agora já A gente não vai aguentar Esperar até amanhã Pra montar a árvore Então eu já vou montar a árvore Mas vou finalizando esse vídeo por aqui Mas aí no próximo vídeo Vocês já assistem a gente Montando a árvore de Natal E toda a decoração Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Gente Isso ajuda muito o canal a crescer Divulga Compartilha esse vídeo Com alguma amiga Com algum amigo Que gosta desse tipo de conteúdo De vida fora do Brasil E não se esqueçam Checa se vocês já são inscritos Aqui no canal Se vocês não são inscritos ainda Se inscreva aqui no canal Corre lá no meu Instagram também Eu posto muita novidade por lá também E é isso gente Um beijo grande Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau